Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Na boca do sangue da noite Ela apareceu e sorriu Depois foi descendo a ladeira E mexendo as cadeiras de mim Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Mas cadê, cadê, cadê Cadê, 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 cadê Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia? Cadê Ia-ia? Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia? Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia? Mas cadê Ia-ia? Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia-ia? Na palma das mãos e nas palmas Dos velhos coqueiros de lá Na linha da vida e do vento Um só pensamento Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia? Mas cadê Ia-ia? Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia? Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia? Ia-ia cadê, cadê, cadê Ia? Ia-ia cadê, 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 cadê? Ia-ia cadê, 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 cadê? Ia-ia cadê, 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 cadê? Obrigado.